Desde o dia 8 de janeiro, foram registrados no país diversos atos de vandalismo ao sistema elétrico. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo menos 12 torres foram danificadas e 4 derrubadas. Para monitorar de perto a situação e impedir novas ocorrências, o Ministério de Minas e Energia tem realizado reuniões e a ideia é reforçar e modernizar a segurança no setor. O Ministério de Minas e Energia vem monitorando a situação para evitar novas tentativas de sabotagem ou vandalismo a torres de transmissão de energia elétrica que aconteceram nos últimos dias no país. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta terça-feira com empresas do setor elétrico para discutir a modernização do Sistema Interligado Nacional. O ministro disse ainda que, apesar do setor ser o mais seguro do mundo, todas as linhas terão aperfeiçoamento no Sistema de Segurança. Essa reunião serviu também para nós discutirmos questões fundamentais para a modernização da segurança do Sistema de Transmissão Nacional. Há uma boa vontade muito grande de todos os players desse sistema, com implantação de videomonitoramento, com implantação de vigilância via drone e outros instrumentos muito modernos hoje que tem no mundo. E esse evento está servindo como oportunidade para que a gente avance na segurança deles grandes patrimônios de todas as brasileiras e brasileiras. Segundo o ministro, para impedir novos ataques ao setor elétrico, haverá ações focais, próximas às torres de transmissão de energia. A situação está sob controle, as ações estão sendo tomadas, a sociedade brasileira pode contribuir muito na vigilância desse patrimônio de todos os brasileiros e brasileiras. E tudo aquilo que pode ser feito pelo poder público será feito com todo o vigor e rigor que requer o caso.